E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o E-Faco do Sword Jogos, voltamos aqui na jogatinha de MaxPen3, que está épicamente épico, agradecer a todo mundo que está dando um joinha em favorito na série, bem bacana. Queria também agradecer especialmente a um inscrito chamado Tanan RJ, que postou o link do Sword Jogos aqui do canal, na página do Facebook que ele tem, que chama Troll, Troll Resópolis, vou deixar aí o link da página na descrição do vídeo. É muito foda, cara, se você tiver alguma página assim, quer mostrar que divulgou, cara, pode falar com a gente que aqui não tem essa de elite não, aqui é tudo junto e misturado, certo? Então, muito obrigado, cara, muito foda mesmo, representou os vencedores aqui divulgando o canal, hein? Vai continuar aqui na jogatinha, já tem treta lá embaixo, já tem treta e já tem headshot. Meu Deus, mano, os caras camperando aqui embaixo, velho, nossa, até o cobrador está atirando no Max, fácil não, hein, Max. Morrer com um estilo, hein? Ai, granada. Flaj, é nóis. Ó, uoooooooh. Nossa senhora, que bonito, que alegria, que beleza. Só foi bonito, hein. Até que pariu. Nosso dia começou com nós escutando em filth, e foi progressivamente pior. Minha sorte estava correndo de forma, ou, em vez de, eu estava correndo de forma. Ai, 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 isso tem balinhas aqui. Cutscens. Ó, tipo, o maluco é a pracinha do piso da praia de Copacabana, hein. Não, não é seguro o suficiente. Vamos lá. Cutscens. Max! Quiet! Quiet, bitch! Não, você é a pessoa que está caindo. Bota o cavalinho aí. Achei o seu chão. Tá certo. Entendido? Abre a porta. Eu vou de Double Uzi, que eu sou Max Pan. Vá a musiquinha. Suzei pouco o maluco, hein. É nice. Tiroteio aqui no escritório do Jornal da Globo. Ai! Nossa Senhora! Ai, caralho! Coloca... Nossa Senhora, que isso, velho! Coloca o replay do Max chutando o gol de meta aí, velho. Ai, velho, tô sem bala. Fudeu! Agora fudeu, cara, tô sem bala. Nossa, tá vindo... Ai, valeu! Nossa, aquele kick foi muito épico, velho. Puta que pariu. Espera lá, vamo... Vamo... Salvar a munição agora, né. Red... 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 Vamo lá pegar a bala. Red, boa! Rola! Rola, Max! Rola, Max! Pega... 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 F! Ai, meu Deus! Boa, Max! Boa! Boa! Tô, cê não morreu ainda, cara. Noice, ta limpo. Pegar umas as munições aqui. Munição e alnageste são sempre bem-vindos. Não cara, jogo a fal. É noice. Caraca, que susto Malco, só tava esperando eu descer a escadinha Nois Chega aí, Nilba Nois Tá tranquilo, tranquilo, ó, rosquinhos É nois, hein Que é bom que ajuda nas minhas tetas Calma, sem desespero Parece que Que não manja das tretas do Max Payne, a mulher, velho Nossa Vai, Max Vai, Max Ai, é Red Nossa, sim Vou na bochecha Aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, tá ok Bom, pelo menos tá A mina tá vivando até agora, né, Max Vem aqui, aqui, aqui Vem 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 aqui Valeu, volante Perigo constante, hein É só passar a primeira e acelerar, tia Eita Oh, lotação do Max, hein Estação Itaquera, Corinthians Nossa senhora, muita gente Ali, olha Tem, tem, tem Explosão Explosão Eu não sei o que eu estou fazendo Apenas mantem o seu chão no gás Ainda bem que essa metraca é munição infinita, velho Cuidado 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 Tentando Tentando nos direitos Desculpa Tentando orelhão, orelhão É nóis Que pode ligar, cobrar R.P.G. 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 Oh, não Uou Tudo bem, tenta concentrar Eu não sei o que estou fazendo Eu não sei o que estou fazendo É nóis Nossa senhora, muita gente Aperca Deixa para a frente Segura Olha pra frente Caramba Holda Aperca É o meu deus Uou! É, eu acho melhor que a... A... A Nilba aí voltar pra cozinha, né, cara? Que dirigir, infelizmente, não... Não é o futuro dela. Giovanna... Estamos bem. Estamos bem. Você está bem? Sim. Esse... Pessoal de conduzir... Ah... Nós temos que sair daqui. Rápido. Ah... 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 Ixi, está vindo as vidas loucas, hein? Ah... 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 Ae, pô, finalmente tive que acelerar aí, parece que bugou o bullet time aí, ficou anos o bagulho, é tamo vivaz. Es que cero, Jimmy. Eu não acredito, esse bicho só me voou. Depois de tudo que tivemos, eu salvava a vida da irmã da irmã. Pô, um salvão na vida da Giovanna. Eu posso fazer uma dessas, hein? Nós fomos. Bem, sabe o que? Eu fiz um check de background. Jesus. Quer dizer, eu pensava que vocês dois trabalhavam para Rodrigo Branco. Sim, e tal? E tal? Você recebeu pagado pelo Victor? Victor? Não. Bem, Raul Passos fez. Seis vezes. Deixando até alguns meses antes que você apareceu. Ele até pagou um ticket para ir para Nova York. Por que? Eu não sei, meu guess é para te conhecer. Mas por que? Eu não sei, talvez ele gostou. Talvez ele pensava que precisava de um descanso. É engraçado. Eu não sei. Talvez ele queria algum descanso gringo. Para vir aqui. Para atingir as coisas. E talvez para assistir o Rodrigo. Quando ele foi derrotado. Eu não acredito nisso. Por que? Porque você não é um descanso gringo? Ou porque você é? Você sabe? Eu não tenho mais certeza. É Max, aqui no BR os caras são malandro velho. Tem que se ligar aí nas putaria, cara. Ok. Deixa eu te perguntar algo. O que? Mas o que é que você realmente pensou que estava fazendo lá no Panamá? Hum? E não me diga que você é tão naívo. Que pensar que você estava ali ali, guardando uma mulher. Eu não sabia o que dizer. Eu tinha sido tão descanso em Panamá. Eu não poderia lembrar meu próprio nome. Eu sei coisas que ficaram muito pesadas. Eita! Aí sim! Ah, agora vai! Ó Max, todo um meninão aí. Boa música, hein? Ó o muçulmano, tá vivão de novo. Ó o Thor, o Thor tá vivão. Tó cheirador de açúcar, hein? Se é que vocês me entenderam. Não tem nada como fazer alguns bons golpes, alguns bons amigos. Dafty! Ah, vem aqui, eu amo esse! Oh, Marcello! Você vai ser a morte de mim? Ah, que moça! Tchau, tia Leira! Você é o Peça de Nova Iorque, né Max? De algumas maneiras. E vamos lá, é incrível! Ó como é que eu mais curti uma bala antes aí, cara. Estou ouvindo a música de casa. A música de casa. Tem uma cirurgia fantástica. E eles estão todos fazendo uma bala. Eu acho que é meio que o Jersey, hein? É muito engraçado, Max, hein? Ei, soldier! Ah, eu não estou bebendo tanto. Eu vou me dar um dano de sangue sério. É, grande problema. Eu sempre posso conseguir uma nova. Relaxa! Eu espero que você não beijas no trabalho, garoto. Eu estou brincando. Eu espero que você esteja bem. Ah, 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 ah. Só para ficar fora do Ayo. Eu não sei o que é, ok? Eu estou brincando de novo! Oh, Mikey! Mesmo que nós apenas nos conhecemos, eu sinto que somos bons amigos, sabe? Eu sinto que... Eu sinto que... Eu sinto que... Isso é ótimo. É, e eu amo o New York. Ah, os East Hamptons, você conhece? Ah, não realmente. Eu passei meu aniversário em Montaum. Ah, onde é? É... Só na rua. Não, não. Na última vez que eu estava lá, eu morriu tão descoçado! Eu quase me enfrirei! Eu não sabia que você estava casado. Sim, bem... Minha esposa morreu. Boa! Não boa! Bom, realmente bom! Mas boa, porque agora... Eu posso te apressar muito! Isso é ótimo ser single, hein? Eu amo uma mulher. Ela está com outra e ela não quer saber. Vixe, o tronco está mal, hein? Está desabafando. Você pode acreditar nessa coisa? Ok... Desculpe-me, eu vou falar com o Felipe. Felipe! Você crazy crackhead! Passa-nos! 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 O que é o negócio desse cara, hein? O que é isso? Ele está meio... Estou acostumbrado. Ele é um bom cara. É claro, tá bom, tá bom. Mas deixa ele rir um pouco mais, sabe? Porque a vida... a vida é boa! O que é o tronco? Ele vem, hein? Passa-nos! Eu tenho que ir na minha mão. Ok. Ah? O que é isso aí, Max? Tá legal também. O que é isso? Vixe, os ruídos de tretas, hein? Você não pode nem ter uma ressaca decente, hein, Max? É, galera, eu vejo treta aqui. Esse vídeo vai ficando por aqui, já tá meio grandinho. Espero que tenham gostado, hein? Se quiser dar um joinha favorito pra fortalecer o canal. E a gente volta na próxima jogatina, beleza? Então tá certo, falou!